Oi pessoal, tudo bem? Quem me segue aqui há bastante tempo sabe que eu adoro decorar minha casa, eu adoro mudar as coisas de lugar e eu gosto também de dar uma repaginada. Os objetos que eu já tenho, aqueles que eu já enjoei da cor, ou que tá descascando, ou que não me agrada mais, quando eu não faço toação, eu transformo. E como que eu faço pra transformar? Ou eu uso tinta spray, ou então eu uso a tinta pra madeira e metal que pasmem, gente. Ela também serve pra vidro. Pelo menos eu uso ela aqui em casa e dá muito certo. Então eu andei fazendo algumas coisinhas por aí e eu gostaria que vocês acompanhassem o vídeo agora. Hoje eu resolvi fazer vários projetinhos aqui pela minha casa. e agora eu pensei, por que não gravar e mostrar pro pessoal, né? Gente, desculpa o barulho aí, só que eu tô aqui na minha varanda, porque é aqui que eu gosto de fazer essas coisinhas. E na verdade eu já comecei há vários dias, tá? A fazer essas modificações aqui em casa, só que eu vou gravar pra vocês, que vocês gostam, né? E serve de inspiração também. Às vezes você tem uma coisa antiga, que você quer dar uma cara nova. E na minha opinião, gente, tinta é a melhor coisa. E eu mostrei pra vocês, né, no vlog que eu fui na Leroy, comprei aquela tinta e é ela que eu tô usando, gente. Falei pra vocês, aquela tinta é maravilhosa. Então, o que que eu já fiz aqui? Essas molduras, eu coloco ali na parede e elas estavam com um tom, assim, que eu não tava gostando muito, então eu resolvi mudar. Vou mostrar pra vocês agora o que que eu usei. Eu usei esse corante. É a cor castanho. Eu comprei isso aqui na Leroy, tá? Mas tem muito tempo, tanto que já até acabou. Eu usei o restinho. Então, é o corante castanho. Misturei com preto. E deu, gente, esse tom aqui, ó. Ai, gente, sinceridade, eu adorei. Achei um tom muito chique. E aí, eu empolguei e já tô pintando algumas coisinhas aqui. Agora tá molhado, eu vou mostrar a hora que tiver seco. E foi um tom que me agradou bastante. Então, eu resolvi, pintei o pé desse abajur aqui, ó. Que ele tava tipo com uma pátina, eu não tava gostando mais, então eu pintei. Eu tenho esses pezinhos aqui, que foi minha prima que me deu, ela me deu dois. Eu vou pintar também. Era azul. Aí, pintaram dessa cor aqui. Eu vou pintar. E quero ver o que que eu vou fazer com eles como decoração. E é bom que a gente vai descobrir juntas, tá? Porque eu quero pôr um apoio aqui em cima. Pra poder fazer tipo um altinho. Mas, à medida que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, eu tenho essa peça aqui. Que é aqueles talcos antigos. Quem lembra isso aqui, gente? É da época da minha avó. Eu nem sei como que isso veio parar na minha mão. Não lembro. Ele é lindo. Ele era um tom clarinho. Eu já pintei de branco. E agora eu resolvi mudar o tom dele de novo. Deixa eu mostrar a cor ideal dele aqui. Ele era desse tom aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora eu vou mudar a cor. E eu vou colocar essa cor aqui. Porque eu quero fazer um conjuntinho. Sabe? Mas vocês vão vendo aí. Outra coisa. Eu sei que vocês não têm as mesmas peças. Mas isso aqui, gente, é só pra dar uma ideia pra vocês. Você pode usar porta-retrato. Você pode usar um vidrinho que você não usa mais. Moldura. Então, assim, eu só tô te dando uma ideia. O que que você pode fazer pra transformar as coisas aí na sua casa, tá? Eu vim aqui nas minhas decorações. E achei esses três porta-velas aqui. Que eu já não uso mais nesse tom. Inclusive, tá até descascando aqui, ó. Então, eu vou pintar eles também. Eles são lindos, olha. É isso que eu falo, gente. Pega as peças que vocês não estão usando mais, sabe? As peças que vocês não estão usando mais. Que tá encostada. Dá uma cara nova. Isso é muito bacana. E o melhor de tudo, depois que tiver tudo pintadinho, a gente vai decorar alguma coisa aqui em casa juntos. Só que eu tenho quase certeza que eu vou decorar aquele móvel branco que eu mostrei pra vocês no último vídeo, tá bom? Então, deixa eu ir fazendo as arcs por aqui. Vocês viram aí? Aquela tinta branca que eu comprei. Eu mudei a tonalidade dela. E ficou uma cor bem interessante. Não ficou nude. Não ficou marrom. Ficou tipo uma cor chique. Pois é, gente. Com tudo que eu já tinha aqui em casa. Mostrei também os casquissais lindos. Aquele tom laranja maravilhoso. Só que além de estar descascando, não é uma cor que eu uso muito. Entendeu? Então, às vezes, não adianta eu ficar com uma coisa linda e maravilhosa e não usar. Então, eu preferi pintar pra poder fazer o uso bacana aqui em casa. E eu resolvi hoje, gente, dar uma mudadinha nesse móvel aqui. Ele tá lindo. Tô amando do jeito que tá. Gente, branco não tem erro, né? Quando tá tudo branco e você joga uma cor, você joga um verde, você joga um amadeirado, fica tudo muito bonito. Mas eu quero dar uma mudada nele aqui e eu vou mostrar pra vocês usando esses objetos que vocês viram eu pintando aí, tá? Outra coisa. A moldura é aquela que fica ali e os dois espelhinhos. Quando eu terminar de arrumar o móvel, eu vou mostrar pra vocês ali na parede como que ficou o que eu pintei aí, tá bom? Então, vão lá mudar esse móvel agora. Antes de eu começar a transformação, eu quero mostrar as peças, como ficaram. Olha só, gente, o abajur que lindo que ele ficou. Que essa madeira aqui tava tipo uma pátina e eu não curto muito mais, tá? Então, eu pintei. Vocês tão vendo o tom? Como é que ficou um tom bonito? Não sei te falar que tom que é esse, porque foi uma cor feita, então não sei te falar que cor. Só sei que eu gostei bastante. Aqui eu passei o branco. Pintei também esse porta-talco antigo. Olha, gente, como que ficou lindo. Eu adoro esse porta-talco. Eu acho o formato dele maravilhoso. E ficou bonito, né? Olha, eu amei. Vocês viram aí que eu pintei o casquiçal e pintei aquele pezinho. E o que eu resolvi fazer? Isso aqui, gente. Como que eu colei? Com cola quente, tá? Colei com cola quente. Por quê? O meu intuito agora é usar os dois juntos. Mas eu posso usar separado, tá? Eu posso usar isso aqui e isso aqui de outro jeito. Mas como agora o que eu vou fazer no móvel eu quero usar assim, então eu colei aqui embaixo. Depois, qualquer coisa, gente, é só tirar. E olha só como que ficou. Gente, eu amei. Achei que combinou bastante esses dois aqui, ó. E como é um porta-velas, você pode usar a vela. Ou também você pode colocar um verdinho. Eu não vou usar a vela. Vocês vão ver aí o que eu vou usar. Mas ficou assim, ó. Então, agora, deixa eu decorar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, deixa eu mostrar como que tá o móvel, gente. Eu acho que vai desfocar um pouquinho. Porque é tudo branco, né? A única coisa que eu não pretendo tirar é essa caixa aqui, tá? Porque ela sempre vai ficar aqui. Mesmo eu trocando a decoração, essa caixa vai ficar. Mas o resto aqui, eu pretendo tirar. Eu acho que eu também vou fazer o uso dos porta-retratos. Não sei. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. E esse é o resultado da moldura e dos dois espelhos que eu pintei. Olha só, gente. Como que ficou lindo. Olha. Super combinou aqui, ó. Amei. Deixa eu mostrar o resultado pra vocês. Ficou assim. Eu gostei bastante, gente. Achei que ficou ótimo. No lugar desse verde, eu tinha colocado uma pinha de louça. Só que eu não gostei. Achei que assim ficou mais bacana. Acho que deu mais movimento no móvel. Eu amei o resultado. E vocês podem ver aí, com algumas peças que você muda o tom, como que já modifica, né? Os casquiçais, eu fiz o uso de hortências artificiais, tá? Eu gosto bastante de misturar planta artificial com a natural. Não tenho problema nenhum com isso. E acho que fica muito bacana na decoração. Aqui eu tenho essas duas garrafas. Na verdade, eu tenho três. Mas eu achei que duas ficou mais interessante. Já que do outro lado eu coloquei um verdinho. Outra coisa bacana. Se você não tiver nenhum pote de louça ou de cerâmica, você pode ter de plástico. Gente, isso aqui é um vaso plástico que eu uso como cachepô. Eu não plantei nada nele. E por quê? Como ele é um tamanho excelente, quando eu preciso de fazer o uso de um cachepô branco, eu uso ele. Eu tenho um cachepô branco de louça, só que é menor. E esse aqui é o tamanho ideal. Então, fica de dica aí pra vocês, tá? Bom, gente. Então, é isso. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do móvel assim? Gente, eu amei. Achei que super combinou. Como eu falei, essa cor aqui ficou um tom chique. Que combina muito com o branco, combina com o verde. Combina até com a madeira, tá? E você também gosta de fazer isso? Pegar uma coisa que você já não usa mais. Dá uma repaginada. Se você nunca fez, tenta, experimenta. Você vai gostar, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser, eu posso trazer mais vídeos assim, tá bom? Detalhe, gente. Aquele abajur que tava aqui, fui eu que fiz do garrafão. E tem vídeo aqui no canal, tá bom? Eu volto no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto